E no vídeo de hoje eu vou te mostrar assim como viver de papelaria personalizada Utilizando topo de bolo e faturando, gente, o ano inteiro Então se liga nessas 5 diquinhas que eu vou te dar Pra você já começar a implementar aí no seu ateliê e faturar muito E aí, lindeza, tudo bom com você? Se você tá aqui por causa do título desse vídeo e você tá no lugar certo Por aqui a gente posta conteúdo desse nicho semanalmente Pra você adquirir muito conhecimento por aí também E se você ainda não é inscrito, já clica aqui embaixo no botãozinho de se inscrever Pra você receber em primeira mão quando a gente postar conteúdos tipo esse aqui E se você ainda não me conhece, eu me chamo Maíra Sou designer criativa da Solente Papel e uma das DTs da Foison Então agora vem comigo pra gente começar essas dicas Até mudei o meu cenário aqui um pouco pra mostrar pra você Que a nossa primeira dica vai ser sobre acabamento Gente, acabamento não é diferencial É uma obrigação aí do seu ateliê E prestar atenção nisso vai fazer sim a diferença Pro seu cliente na hora da escolha da empresa que ele quer Pra participar das comemorações Então, gente, sempre bato na tecla E é uma coisa que eu vou continuar batendo para sempre Que o acabamento, ele vai fazer o seu trabalho se destacar Em meio à sua concorrência Não é um diferencial Mas vai te ajudar demais na hora de apresentar o seu produto Pros seus clientes, futuros clientes, seguidores Pra todo mundo, pra te apresentar Apresentar a sua empresa pro mundo A nossa dica número 2, gente É sobre exatamente a apresentação do seu produto Vou pedir pro Caio colocar aqui, ó Algumas fotos nossas Que já estão expostas lá no Instagram Pra mostrar pra vocês Que a foto, uma foto boa, vende por si só E aí, você não vai estar lá Pra apresentar o seu produto pro seu cliente Então você tem que tirar fotos boas De ângulos diferentes Com uma boa qualidade, uma boa luz Pra mostrar pro seu cliente Como é o seu produto final, real, oficial E aí, vai ajudar demais na hora da escolha mesmo E você vai vencer mais esse desafio, assim, do seu cliente Em comparação com a sua concorrência, no caso, né E, gente, são dicas simples Que vocês podem utilizar aí Na hora de fazer a sua fotografia Que vai fazer total diferença Como luz, uma boa luz Luz nunca é demais Pra você expor mesmo Todos os brilhos do seu topo Ou a qualidade mesmo, na impressão Pra você passar tudo isso pro seu cliente Afinal, como eu disse Você não vai estar lá pra apresentar o seu produto Falando assim, enaltecendo Então é bom que você tenha fotos boas Vídeos de qualidade Pra que você consiga encantar o seu cliente E vender muito, faturando muito o ano inteiro E aproveitando esse gancho sobre qualidade A gente tem que prestar muita atenção Nos equipamentos que a gente tá utilizando E eu não digo isso só na foto profissional, não Eu digo isso também na impressora Nos papéis que a gente tá utilizando Porque o conjunto disso tudo É que vai se formar Vai tornar o seu topo de bolo ainda mais especial Então fiquem ligadinhos Que a dica 3 é usar material de qualidade Maquinário de qualidade E conhecimento também E a gente tem muito vídeo aqui, gente No canal da Foison Pra ensinar vocês a ter produtos de qualidade Com diferencial Que vai fazer a sua empresa se decolar E ser um verdadeiro sucesso Então invista em conhecimento Em maquinário E em produtos de qualidade Pra você compor o seu topo de bolo E deixar assim perfeito De um jeito que seu cliente não vai conseguir Não comprar de você E você viu que eu acabei de dar um gancho Sobre diferencial, né? Gente, aqui Nós somos especialistas em topo de bolo Então o nosso diferencial É fazer topos exclusivos e únicos Singulares De um jeito que eles não vão encontrar em outro lugar E pra isso, gente É muito bom você estudar um pouquinho Aprender programa de edição Ou até mesmo formas de composição Pra deixar o seu topo super especial Mas isso, gente Não impede que você faça também Produtos prontos entrega Mais simples Que você possa ganhar um dinheiro rápido Fácil De um jeito diferente Vou mostrar pra você um exemplo O nosso exemplo clássico por aqui São os topos estilo Happy Birthday Parabéns Que a gente utiliza muito por aqui Pra vender pros nossos fornecedores Tipo de casa de festa Boleiras Que vão pegar bolos de última hora Que precisam de um topo assim Bonitinho, especial Com acabamento, ó Maravilhoso Um corte bem feito Uma apresentação muito boa Tá vendo o acabamento aqui Não é porque o seu produto Vai ser o produto mais barato Que você precisa fazer De qualquer jeito também Essa dica é pra você Ver que além de produtos exclusivos Você quer também investir Nessa área de produtos Pronto entrega Que realmente, gente É um dinheiro mais fácil Que você vai fazer mais rápido Entregando com qualidade E pode procurar os fornecedores Que são parcerias de qualidade Estilo casa de festa Você pode oferecer mesmo Pra suas boleiras Pra elas entregarem uns bolos De última hora mesmo, né? Ou bolo pronto entrega Com mais qualidade Assim, com seu topo maravilhoso Então invista nisso A dica 4 É pra você fazer Além de produtos exclusivos Você também investir Nessa área de pronto entrega Que é sucesso E a dica número 5, gente Eu vou aproveitar Aquele topo pronto entrega Que eu acabei de mostrar pra vocês E vou mostrar uma coisa Super importante Que é a embalagem Que você vai fazer Pra entregar o seu produto E, gente Como eu disse Desde a dica número 1 Pra você conseguir Um topo perfeito Um produto de qualidade Você tem que fazer Um conjunto Um agrupamento De ações Que vão fazer O seu produto Ser, sim Irresistível E pra isso É bom que você Coloque, sim Embalagens Que enalteçam O seu produto E quando eu digo isso, gente Não é só enaltecer De fazer uma embalagem Que chame mais atenção Do que o seu próprio produto, não Você pode fazer Uma embalagem simples Tipo essa daqui, ó Que é de baixo custo Mas que passa todas as informações Que você precisa Vou tirar da embalagem aqui Só pra mostrar pra vocês Pera aí um pouquinho E aí Aqui, ó Vou mostrar pra vocês Que é um tipo de embalagem Super simples Tá vendo, ó A gente coloca O que é o nosso produto A nossa marca As nossas redes sociais Aqui Coloca um fundinho Só pra ficar em destaque Já que o nosso topo, ó É branco Na parte da frente Então a gente precisa De alguma coisa Que destaque O nosso produto Da embalagem Sem deixar de ser personalizado Bonitinho Que mostra pro cliente O carinho que você tem Na hora de produzir Os seus produtos E aqui, gente, ó A gente já faz O cortezinho Só pra encaixar mesmo O topo de bolto Pra ele não ficar sambando Lá dentro E coloca um furinho Pra colocar lá No expositor Do seu cliente Então isso é sucesso Seguindo essa dica, gente Não vai ter como O seu cliente Não escolher A sua empresa Pra fazer as comemorações Deles com topo de bolo E, gente Com essas cinco dicas Maravilhosas Eu tenho certeza Absoluta Que o seu cliente Vai escolher a sua empresa Pra fazer as comemorações Deles Não só Apenas As comemorações Únicas e exclusivas Mas também Aquelas comemorações De última hora Porque você vai conseguir Atender Esses dois nichos De trabalho E arrasar em todos eles Então, gente Se vocês gostam De dicas como essa Se você ainda não Se inscreveu Já se inscreve Porque tem muita dica Assim aqui no canal Da Foison E também Você vai receber Esse tipo de vídeo Em primeira mão Assim maravilhoso E você já vai conseguir Se destacar Antes da sua concorrência Então não perde tempo Se inscreve E se você ainda Não curtiu também Você gostou dessas dicas Já aproveita Pra curtir E compartilhar Com todo mundo Que vocês acham Que vai ser super importante Aprender essas dicas Assim com a gente Por enquanto é isso Um beijo Me sigam nas redes sociais Também Como teria só Antipapel aqui embaixo Vou deixar Escritinho Pra vocês não errarem Que lá também A gente posta muita dica E é isso, gente Um beijo Usem as dicas Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau 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 Tchau